Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar sobre a Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, manos, para começar esse vídeo então, eu quero desejar um ótimo mês para todo mundo. Hoje já é o começo de julho, novo mês, estamos basicamente na fase 7 agora de 2020, já que esse ano não está fácil para ninguém, tá ligado? Enfim, espero que esse mês dê tudo certo e para todo mundo. E olhem só, manos, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre os carros que vão ser liberados mais ou menos na metade dessa temporada. Bom, eu já comentei sobre esse assunto diversas vezes aqui no canal, mas ontem foi colocado no mapa alguns posters que mostram os carros, os veículos no caso, que a gente vai poder utilizar quando a água do mapa diminui bastante. E olhem só os posters que apareceram ontem pelo mapa. Apareceu esse poster aqui de caminhão e eu já comentei com vocês que caminhão também vai estar disponível para a gente poder dirigir. Eu acho que vai ser muito maneiro dirigir caminhão, tá ligado? Também aparece esse poster aqui de uma caminhonete, então eu sei que tem várias desse tipo de caminhonete pelo mapa, a gente vai poder dirigir elas também. E apareceu dois posters diferentes aí de carros, né, como dá para ver na tela. Um carro, né, que é aqueles mais bonitinhos, que talvez não corram tanto assim, e um tipo de carro mais esportivo que, pelo jeito, ele vai ser bem rápido, tá ligado? Então fiquem espertos porque, pelo jeito, esses quatro veículos vão estar disponíveis para a gente poder utilizar no mapa mais ou menos na metade dessa temporada, como eu já comentei com vocês, quando boa parte da água do mapa já tiver diminuído. E falando agora na água do mapa, uma coisa interessante é que ontem a água do mapa já diminuiu um pouquinho, né? Como dá para ver na tela, alguns locais já não estão mais com água, né? Como, por exemplo, Fontes Salgadas. Antigamente, aquela parte do poço de gasolina estava com água, tá ligado? Agora não está mais, ou também em Chaminé Chamoscantes a água do local diminuiu bastante, tá ligado? Então fiquem espertos, como eu já comentei com vocês, terão oito fases diferentes de água pelo mapa e a última fase vai ser essa aqui, manos. Foi encontrado nos arquivos do jogo esse mapa aqui, que vai ser a fase final, né, do mapa nessa temporada, ou seja, quando toda a água do mapa já tiver sido removida, né, no caso, evaporado. E lá em cima, né, dá para ver perto aí do tubarão que vai ter aquele local, né, totalmente novo, que aparentemente vai ser a cidade do Aquaman, a cidade de Atlântida. Vai ser uma parada muito interessante, né, com certeza, sendo colocada no mapa. Mas, por enquanto, nada confirmado, apenas vazamentos. Se tiver outra novidade a respeito da diminuição de água do mapa, mudança no mapa e tudo mais, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal. E ontem a Epic Games também decidiu colocar no mapa um desafio secreto, né, vou dizer assim, que você consegue 25 mil de experiência. Lá perto do farol, né, que fica no norte do mapa, vai ter uma pequena ilhazinha e nessa pequena ilha você encontra o que eu estou mostrando aí no vídeo, né, que eu não sei exatamente o que é, mas é para você dar 100 de madeira. E quando você coleta 100 de madeira, né, que você consegue coletar ali mesmo nessa pequena ilha e você concede, né, aí nessa paradinha, você consegue 25 mil de experiência e você libera, né, uma conquista chamada da Gosma Primordial. Então tá aí, né, uma dica interessante para você conseguir uma experiência extra na sua conta ali perto do farol. Tem esse desafio secreto, né, que eu achei bem interessante mostrar para vocês também. E rapaziada, no vídeo de ontem eu mostrei para vocês que foi encontrado nos arquivos do jogo uma textura da skin do Capitão América. E um pouco antes da atualização de ontem 13.20, a própria Epic Games já tinha anunciado que uma skin de um herói vai ser lançada na loja de itens do jogo nessa semana. Então praticamente confirmando, né, que esse herói em questão é o Capitão América, já que uma textura dele foi encontrada ontem nos arquivos do jogo. E um detalhe interessante é que ontem de manhã a loja foi atualizada e muitas pessoas, inclusive eu, estavam pensando que a skin do Capitão América seria lançada ontem mesmo. Bom, isso não aconteceu, mas um detalhe muito interessante é que de acordo com o Leaker Hypex, a skin do Capitão América vai ser lançada no dia 4 de julho, ou seja, ainda nessa semana, no sábado, tá? E isso realmente faz muito, muito sentido, levando em consideração que dia 4 de julho é o dia da independência dos Estados Unidos. E o Capitão América, né, todo mundo sabe, é praticamente o símbolo americano, tá ligado? Então, mano, já se preparem, porque pelo jeito a skin do Capitão América vai ser lançada na loja no dia 4 de julho, só que ainda não sabemos, né, qual vai ser o preço da skin, se vai ser 1.500 bucks, 2.000 bucks, e eu acredito, né, que o mínimo vai ser 1.500 bucks, de qualquer forma, por enquanto nada 100% confirmado. Se tiver outra informação a respeito, né, da skin do Capitão América, eu atualizo vocês aqui no canal. Mas uma parada muito interessante também é que também foi vazado nos arquivos do jogo a mochila dele, que é claro, vai ser o próprio escudo do Capitão América. Só que, mano, de acordo com vazamentos, o escudo dele, além de ser a mochila, também vai ser a picareta, exatamente, como dá pra ver agora nessa animação vazada nos arquivos do jogo. Então, basicamente, quando você utilizar o escudo do Capitão América, ele vai funcionar das duas formas, como mochila e também como picareta. Então, ele vai ficar nas suas costas se você não estiver utilizando picareta, e quando você puxa picareta, o seu personagem vai puxar o escudo atrás dele, uma parada que eu, sinceramente, achei bem bacana e bem diferenciado também. Então, fiquem espertos, o conjunto do Capitão América, né, pelo jeito, como eu falei, vai ser lançado já nesse sábado, então, se você está muito afim de comprar, né, se você gosta muito do Capitão América, já vai preparando os e-bugs aí na conta, mas um detalhe interessante, né, eu já falei pra vocês que não sabemos o preço da skin, quem sabe ela pode fazer parte de um pacote, né, que você compre por dinheiro, mas, por enquanto, nada confirmado que interessa mesmo é que a skin vai ser lançada já nos próximos dias. Atualizando aqui, manos, a situação da skin do Capitão América, logo depois que eu gravei esse áudio aí pro vídeo, os leakers estão comentando que, na verdade, a skin dele não vai ser lançada no dia 4 de julho, e sim, amanhã à noite, exatamente. Os leakers estão comentando que amanhã, no dia 2 de julho, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, a skin do Capitão América já vai ser lançada no Fortnite. E também vai aparecer na loja um background personalizado, né, possivelmente, com o tema do Capitão América também. Então, esqueçam que eu falei antes, né, que a skin vai ser lançada somente no sábado, pelo jeito, ela vai ser lançada amanhã à noite mesmo, ok? E já que eu toquei nesse assunto da loja de itens, ontem à noite lançou na loja essa skin épica da Luz Estelar, que, claro, né, custa 1.500 Z-Bucks. Essa skin já tinha sido vazada ontem nos arquivos do jogo, eu já tinha mostrado pra vocês, e, tipo assim, eu sinceramente achei uma skin muito linda, só que eu percebi que tem muita gente reclamando, já que ela é muito parecida com a skin da Astra, que foi lançada um tempo atrás no jogo. E, realmente, as skins, não tem como negar, são praticamente idênticas. Então, a galera, né, pensou que poderia ser um estilo pra quem já tem a skin da Astra, mas, na verdade, foi uma skin totalmente nova, sendo vendida na loja, né, por 1.500 Z-Bucks, por isso deixou o pessoal, né, um pouco frustrado. Então, deixe embaixo nos comentários se você acha que essa decisão por parte da Epic Games foi um pouco exagerada, né, de ter feito uma skin totalmente nova, se você acha que teria sido melhor, ter sido um estilo novo, né, pra skin da Astra. Enfim, eu quero saber as opiniões de vocês aí também. E, por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo são os desafios da terceira semana dessa temporada, que já foram encontrados nos arquivos do jogo, mas vão ser liberados somente amanhã de manhã, na quinta-feira, como de costume, né. Mas, lembrando que amanhã não vai ser liberado somente os desafios comuns da terceira semana dessa temporada, mas também vai ser liberado o desafio da terceira semana do Aquaman. E olhem só qual vai ser o desafio do Aquaman que vai ser liberado amanhã. Para você capturar diferentes tipos de peixes na mesma partida, dois tipos de peixes diferentes. E, completando esse desafio, você consegue essa recompensa gratuita aí da tela, que é o Memoticon, ok? E os desafios comuns da terceira semana, que também, é claro, vão ser liberados amanhã de manhã, vão ser os seguintes. O primeiro desafio, para você vasculhar baús ou caixa de munição em Cidades da Cordilheira, sete no total. O segundo desafio, eliminar três oponentes na autoridade, né, o local que fica no centro do mapa, um desafio muito de boas. O terceiro, para você coletar anéis flutuantes no Lago da Preguiça, quatro anéis no total. E esse desafio é bem interessante, já que ontem, né, quando teve a atualização 13.20, esses anéis já foram colocados pelo mapa inteiro e muitas pessoas estão me mandando mensagem, né, perguntando o que são esses anéis e, na verdade, eles apenas fazem parte do desafio que vai ser liberado amanhã de manhã, ok? O quarto desafio, para você dançar em cima de um guindaste que fica num certo local do mapa, que amanhã de manhã, eu vou mostrar o local exato para vocês, causar dano dentro de um milharal na Fazenda Frenética, sem de dano no total, destruir carros em menos de 60 segundos após você pousar em Via do Varejo, aí depois, né, do ônibus de batalha, destruir dois carros apenas, para você pousar um helicóptero lá em Chaminé Chamoscantes e o último desafio, né, da próxima semana vai ser para você causar dano a oponentes na Toca do Gato, 200 de dano aí no total. E lembrando que cada desafio você consegue 35 mil de experiência, então, né, se você quer o par mais ainda o seu nível nessa temporada, os desafios te ajudam demais, tá ligado? E é claro que amanhã de manhã, quando todos esses desafios, né, vão ser liberados, eu vou trazer aquele vídeo básico no canal, dando dicas para vocês, então, se você tiver alguma dificuldade, amanhã passe aqui no canal, tenho certeza que vai te ajudar bastante, ok? Então é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você espera dos carros, né, os veículos, no caso, que vão ser liberados no mapa para a gente poder dirigir, já foi colocado no mapa, né, como eu mostrei para vocês, os pôsteres de caminhão, caminhonete, carros, então, pelo jeito, eles vão ser liberados muito em breve, então deixe nos comentários se você está empolgado com essa novidade ou não. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais e também um amigo seu, né, que é muito fã do Capitão América para ele ficar ligado que a skin do Capitão América vai ser lançada muito em breve aí na loja do Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui! E aí Vamos lá.